Eu estou aqui em Joinville e vim para a terceira semana da diversidade e é uma cidade linda por sinal. Estou aqui num parque maravilhoso e vim lançar, além da palestra, vim lançar o Viagem Solitária, que é o meu livro já premiado, literariamente inclusive, e que tem ajudado não só as famílias dos trans, os pais, os próprios trans a se reconhecerem, a terem mais força para enfrentar essa jornada que é a transição. E, enfim, eu escrevi mesmo para as pessoas poderem conhecer o que passa um heterossexual. No caso, eu estou já velho, eu aqui estou com uma identidade feminina, ainda com 14 anos, a que eu ainda não me hormonizava, foi quando eu me operei, aos 27, 1977, durante a ditadura militar. E é um livro que tem salvo a vida de muita gente, tem ajudado demais e tem sido, inclusive, adotado em várias escolas como um livro básico. Enfim, leiam e humanizem-se. E se quiserem comprar, é só entrar na fanpage do Viagem Solitária no Facebook.